A CIDADE NO BRASIL 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 Tipo, você toda Da hora, Becca Mencia, encantada Se serve de consolo, eu penso exatamente como você do meu pai e dos meus irmãos Eu curti muito fazer, foi uma experiência nova Eu já tinha dublado animes antes, mas nunca tinha participado tanto assim de um projeto desse E foi muito legal, foi desafiador Tá bom, vamos parar com o vitimismo Porque você também não me quer Não é isso? Você não me quer e eu também não te quero Como chama isso? Você quer o que eu represento E eu me encaixo na fantasia que você montou Pra ganhar likes das pessoas que te molhavam antigamente Seu corpo, sua roupa, sua postura Você até criou sua própria rede social pra poder ser venerado nela E eu só fui mais um acessório pra você Ei, pessoinhas, tudo bom com vocês? Bom, eu já tô aqui nesse cenário Então vocês já sabem que hoje é uma colab Com uma dubladora incrível Ana Helena Vintencura, ela é lá do Rio de Janeiro A gente vai fazer remotamente Mas antes de começar, já não se esqueçam de deixar... Sim, sim, eu tô bem, não foi nada Obrigado Que prazer Longe de mim querer tirar o seu sono Mas me disseram que na Espanha as pessoas dão dois beijos, não? Foi muito bom, vou contar a história do It O ator que eu dublei no It Eu já tinha dublado em várias produções E é um ator, eu acho que tem tudo pra dar certo E eu gosto de dublar coisas com diferencial e tudo mais E ele sempre traz... Porque essa ONG não existe, não é? É tão falsa quanto as suas histórias pelo mundo Suas viagens Sua casa Sua amizade Seu vestido Ralph Lauren que eu nem sei de quem você roubou Seus followers no Instagram Sua vida inteira é uma puta mentira Oi, Jéssica, tudo bem? Mil desculpas pela demora E eu sei que eu tô te devendo esse vídeo faz muito tempo Mas eu sempre enrolo pra mandar vídeo Porque eu não me dou muito bem com as câmeras Então eu demoro pra fazer Mas eu queria te dizer que eu agradeço Não, 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 não Não importa o quanto me afaste Eu sou um puta bumerangue Seja qual for o diagnóstico Eu vou estar do seu lado, me ouviu? Nem que verem mais 100 anos de químio Vão ser 100 anos que eu vou estar nessa merda de hospital do seu lado E repetindo de ano Escuta Se eu me formar já idoso, então... Que seja, não me importa Eu não vou ficar longe de você Porque eu te amo, imbecil Eu te amo e nunca deixei de te amar um dia na minha vida E aí, eu sou o Bruno Marçal Dublador do Amar do Elite Assista um dublado na Netflix Eu sou o Marcos Pejom Eu faço o LUT no Julian and the Phantoms Eu sou o dublador do Polo De Elite Vão ficar farinha também Eu sou o Carlos do Patrulha Canina O Sai do Naruto Shippuden Oiê, gente Prazer Prazer, muito feliz de estar aqui Eu sou o Vitor Mello E eu sou o dublador do Sam Aqui no Brasil Quando eu peguei o teste também Que eu fui gravar Eu tava com muito hype por conta da série Porque eu tinha assistido Eu só queria dizer Que eu gostaria Bom, a gente gostaria Acho que falo por nós duas De dedicar esse prêmio A todos os meus colegas Principalmente aos que estão Ali atrás Que por diversos motivos Não puderam estar com a gente Aqui em cima O dublador, antes de tudo Ele é ator E um ator Antes de qualquer coisa Ele é um artista Então, às vezes Em um dia Você faz seis personagens Completamente distintos Um do outro A dublagem Ela é Pra mim Uma das artes mais mágicas Do mundo, né É impossível você falar de dublagem Nada A gente tava no estúdio da mãe dele E de repente O cara veio dar uma de malandro E começou a me beijar assim Pelo pescoço Desabotou a minha camisa Tirou meu cinto E chupou meu pau E aí? É sério? É um cara que dubla Eu não sou E nunca ajudou Até porque O Nick Jonas Na verdade Eu dublava ele Eu tinha 18 anos De 9, 20 E acho que foi Nessa faixa etária Que eu dublei Por uns dois anos E o público Do Jonas Brothers Era 12, 13 Eu encaro como elogio Ou te encho de porrada Eu não vou deixar esse playboyzinho Ofender a gente Uma perguntinha Como chamam as pessoas Que ficam com milhões Que não são delas Pra poder ter o seu estilo de vida Ladrões ou simplesmente Filhos da puta? Calma Você tá bem? Vocês não merecem meu irmão Você tá bem? Enfia todo esse dinheiro No meio do seu cu Comecei a fazer teatro Em 2005 Mais ou menos Foi passando o período de escola Resolvi fazer faculdade De artes cênicas E aí prestei uso Pro Unicamp E acabei indo pra Unicamp Comecei a ver O que é mesmo Trabalho de ator Assim tive contato Mas Yerai, você é um puta cara foda É um partidaço mesmo Qualquer uma daria tudo Pra estar com você Menos a que tá falando É claro Eu conheço o discurso Carla, a última coisa Que eu preciso É de pena De verdade Então, por favor Sai É mal por não ter reagido Como eu queria E sim Foram tipo duas transas Mas elas significaram Muito pra mim Por isso Quando sua irmã falou Que você ia comigo Pra Nova York Eu perdi o fôlego Talvez por isso A gente deveria sim Então Se é uma coisa Te deixar sem fôlego É um bom sinal Hum? Personagem não Eu considero só O meu nome artístico Sabe? É que nem quando a gente Sabe que o nome artístico Da Anitta é Larissa Que o nome artístico Da Lady Gaga Tipo O nome artístico Da Stephanie É Lady Gaga O nome artístico Do Daniel É a Gloria Cruz Só acontece Que ela é uma persona feminina Bandidos, Guzmã? Nosso pai foi pra prisão E eles é que são os bandidos Guzmã, fala pra mim De que merdas você tá falando Hein? Eu tô cansada Da sua arrogância E de todos vocês Se foram pegos em flagrante Vocês é que se fuderam Eu me enfoquei a família Guzmã, sabe de uma coisa? Que com esses merdas Como você diz Eu tô criando A minha própria família Muito mais autêntica E menos hipócrita Meu nome é Michelle Giudzi Trabalho como atriz Desde os 3 anos de idade Como dubladora Desde os 13 Na maioria das vezes A gente trabalha Com produtos inéditos, né? Em alguns projetos O cliente até É tão rigoroso Esse negócio do sigilo Até a próxima! Até a próxima! Até a próxima! Tchau Tchau! Tchau!